Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje também para resolver mais uma questão do exame de suficiência. Mas antes eu peço que vocês cliquem neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito e você só tem a ganhar, porque com apenas um clique você tem acesso a muito material totalmente grátis para estar estudando o exame de suficiência, estar aprendendo contabilidade, estar evoluindo aí na carreira. Então, dá um clique aí, galera. O meu contato no Facebook é facebook.com.br contabilidade tv. O e-mail é isso que vocês estão vendo aí embaixo. Pode estar entrando em contato aí. Vou ter o maior prazer em estar conversando com vocês. O exame de suficiência, né? Prova de bacharel. Prova tão temida que está chegando já. Por isso, vamos estar resolvendo um assunto aí, que é a DVA. Questão número 14 da segunda prova do ano de 2013. Vamos resolver a DVA juntos. Uma sociedade empresária realizou, em janeiro de 2013, as seguintes operações. Aquisição de mercadorias para revenda por R$ 50 mil, Neste valor, incluídos R$ 7.500, referentes aos impostos recuperáveis. Das mercadorias adquiridas, 50% foram vendidas por 102.800. Neste valor, incluídos R$ 25.700, referentes aos impostos incidentes sobre as vendas. Considerando que não havia estoque inicial de mercadorias para revenda, na demonstração do valor adicionado, a DVA, o valor adicionado bruto será igual a na letra A, que é R$ 55.850, na letra B, R$ 60.300, na letra C, R$ 77.800, na letra D, R$ 81.550. Vamos estar resolvendo ela juntos? E aí galera, vamos fazer aqui juntos então. Do lado esquerdo eu coloquei o enunciado exercício, e do lado direito a resolução dele. Vamos estar explicando aqui qual é o passo a passo, para você estar podendo solucionar a DVA. A tão temida demonstração do valor adicionado. Bom, o primeiro passo, a gente tem que estar procurando aqui as receitas, né? A gente tem que estar começando a DVA com as nossas receitas. E o exercício fala para a gente, né? Que todas as mercadorias foram vendidas por R$ 102.800. É justamente R$ 102.800, o valor das vendas, que vai ser as nossas receitas. É o item 1 da nossa DVA. Então, receita de venda de mercadorias, R$ 102.800. Depois das vendas de mercadorias, né? As receitas, depois delas, vem os insumos adquiridos de terceiro. Os insumos adquiridos de terceiro incluem o ICMS e o IPI. Qual que é o valor dos nossos insumos? Ele fala aqui que das mercadorias adquiridas, a gente adquiriu R$ 50.000. E desses R$ 50.000, 50% foram vendidas. Ou seja, vai ser apenas aquele total de mercadorias que você vendeu, né? A gente comprou R$ 50.000 e vendeu 50% de R$ 50.000. Qual que é a metade de R$ 50.000? Vai ser justamente R$ 25.000. Por isso que ele entra com esse valor aqui de R$ 25.000. É o 50% dos R$ 50.000. Entrou aqui R$ 25.000. R$ 50.000 é o nosso custo da mercadoria vendida. E ele quer saber qual que é o valor adicionado bruto. O valor adicionado bruto nada mais é do que o valor das receitas menos os insumos. E a gente já tem aqui o valor de receita de R$ 102.800 e o valor dos insumos de R$ 25.000. Basta diminuir aí, né? R$ 102.800 menos R$ 25.000. Vai dar aí o valor total de R$ 77.800. Portanto, aí o gabarito letra C de contabilidade, Corinthians, né? Vai lá, Coringão, Timão. Então é isso. É uma TVI bem sintética, bem tranquila, né? Tem que estar conhecendo aí o básico dela, né? Só a cabeça dela, o inicial dela ali, para poder estar resolvendo ela. Tem alguns valores aqui que a gente não está utilizando no exercício, né? Que eles colocam apenas para estar confundindo a gente. Por exemplo, ele fala aqui do... Ele coloca esse valor de R$ 7.500. Se a pessoa estiver desavisada, né? Ela acaba se confundindo com esse valor. Mas tem que estar prestando atenção que neste valor aqui, olha, R$ 50.000, já está incluído R$ 7.500. Então, essa aqui é uma informação que vai ser irrelevante para estar resolvendo o exercício. Então, é uma informação, assim, que a gente não vai estar precisando para estar resolvendo, né? E esse item aqui de R$ 25.700, por exemplo, né? Também é algo que já está incluso aqui dentro dos R$ 102.800. Então, é algo que já está aqui dentro desse valor. E a gente não precisa estar colocando a mais, né? Ou a menos. Ele já está incluído aqui dentro. Portanto, são números a mais aí que tem anunciado. Que se eu pegar o candidato aí desavisado, ele pode estar se confundindo e misturando e acabando fazendo uma... Para não dizer nada assim, além do que se pode falar aqui, né? Para não fazer M. E se você não conhece a DVA, vou mostrar o caminho aqui, olha. Basta você estar vindo no Google aí, olha. Digita aí. CPC DVA, né? CPC 09. Aí você vai encontrar isso aqui, olha. O CPC 09. Basta estar clicando aí e você pode estar lendo. Totalmente grátis. O material fala tudo sobre a DVA. Modelos de DVA, objetivo, alcance, as definições. Tem aqui um manual completo de DVA. É totalmente grátis. Vale a pena estar lendo. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima. Sucesso aí na prova. Aquele abraço. Valeu. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.